E aí, salva de palmas para o camarada meu que me convidou aí, por favor, obrigado. Aí então, valeu. Então, vou apresentar aqui o convite do amigo meu, Jau, da nossa comunidade. Só um minutinho, DJ. E agradecendo, é um privilégio estar aqui nessa faculdade aqui com pessoas que eu creio que tem uma história diferente, cada uma, né? E eu quero apresentar um estilo que muitos conhecem, mas que para alguns for extinto, que o rap nacional acabou, a gente evoluiu, a gente vai evoluir mais. Então, eu tenho uma música de um trabalho chamado Estudante, que eu vou lançar no meu primeiro EP, meu primeiro trabalho. E essa música eu vou fazer até um videoclipe e tal, eu vou gravar. E em nome dela Estudante, eu quero que vocês, se puderem, dar uma atenção e colocar a mão para cima, agitar aí, que esse clima está meio que batido, né, gente? Vamos aí, vamos aí, vamos agitar aí, DJ, por favor. E aí, boys, pode colar também, tudo nosso. Saio, deixei, venha de casa, atrasado, para a escola. No tom, tempo do sol, ou pro fundo flutuando o sol, demicida, amor, é mais, triunfo, me inspiro mais, tá? O tempo aconha, o mundo fica pra trás E se no próximo já sai que eu corri de boa sorte Se tem tentado, vai me dar sete Automaticamente Sérgio faz o sinal E todo mundo só fica desanimado Aprender, mano, são poucos que não conseguimos E vou feijão, a mente pra poder progredir É difícil, eu sei, a questão é estabilitar Cada bateria de aulas, o esforço é pra terminar Lá na sala, tentaram me arrastar tipo assim Querendo que eu mudasse o meu jeito de atingir Peraí, vai, cê tem visto logo cobrar Cuidado a minha vida, tem a nossa pra lá Falou nada, os nossos nomes vi do trabalho São poucos verdadeiros que vem da sorte São piquei heróis, meu filho fica só no cantinho Agora cê se sente, porque eu morro sozinho Bola Max, frente o outro, sou eu mesmo lego Da vizê, venceu a sua onde eu estudo Assim que é, tô de pé, termina no terceiro Assim que é, vou na fé, junto com o verdadeiro Bola Max, frente o outro, sou eu mesmo lego Da vizê, venceu a sua onde eu estudo Então agora vou lançar Só Questão de Tempo Tem um videoclip no Youtube chamado Só Questão de Tempo Quem tiver afim de ir, vamos dar uma olhada, conferir lá, eu agradeço É um trabalho independente, sem empresário, sem diretor, sem roteirista A gente mesmo faz a nossa própria ideia Então acredito que quando a gente vai buscando conhecimento a gente vai evoluindo Então é isso, eu acho que não, eu tenho certeza que a evolução é direito pra todos Que cada um busca a sua, ninguém veio pra mudar ninguém, acho que o caráter é de cada um É, cada pessoa né? Então vem de cada pessoa, eu tô com quem tá comigo, eu sempre coloco essa frase Mano testa, ele tá com o mano, ele tá ligado Mano, eu sou quem soma comigo mano Sabe, tipo, eu considero como minha família que tá comigo Eu considero como meu irmão, tipo Eu acho que independente da diferença Todo mundo, ninguém, sabe Ninguém é perfeito, todo mundo tem problema Pra que a gente puder elevar e ajudar um com o outro A gente vai longe nessa caminhada Então é isso aí, só Questão de Tempo Confiei lá depois no YouTube Isso aí Valeu João, outra vez aí mano É nóis De uma pessoa muito especial na minha vida Pensei que não ia acabar Depois me levantei No dia 22 de novembro de 2009 Tive um ponto maravilhoso com Deus Tudo pra fazer isso Sou da tudo que eu sou Resistente Equilibra minha vida no país Quando é fofinho que já caiu Falando mal do sonho em fundo Caçando assunto Dizendo óculos absurdos Do seu futuro Que só Deus sabe e mais te julgam Tipo um ladrão Jogando praga na sua trilha Isso não é bom Se é fofinho é mesmo cão Decepção É conviver o fim da canta Fazendo drama Se amostrando pra ter fama Engoje e mente O super foco é assistente Isso me mostra Que a falsidade tá na moda Gera bonança Proportunidade tá na fama Contra declaro Minha vitória eu vou na mano Pra todos mano Saber que o rap é transparente Independente Das suas ideias que são cientes Gente doente Não acompanha que são cientes Proportunção O som do hip hop Verdadeiro ponto eu acredito Demanda a vida forte Sem venera Assim vem sério O tempo em pé Sua todo mundo espera Proportunção O som do hip hop Verdadeiro ponto eu acredito Haurão Noop! Haurão! Haurão! Noop! Noop! Haurão! Noop! Haurão! Para os lindos de mim, mas eu não parei Fiquei de metro, fui mal, fazia muito cedo Fiquei de cedo e treze, minha mundo não é pra viver Pra sentir a minha amizade, só de trabalho Tem sete, quatro e treze, e das minhas missões Que me perseguem, mas eu sou perfeito com a mortade Já, agradeço meu senhor, que eu encontrei De macho, fazendo a linha, eu levo minha vida Com o outro, ocupado, colagem, com o medo do monstro Ao contrário, estou entrando a sempre Em um mesmo lugar, encarar Mas estou tirou, vale, vem se replicar Ha, 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 ha Independente, eu vou ser vindo Minha jornada, onde eu é Fazer, mas foi pensado Cada ideia é pra você Vai, vem, vem Independente, eu vou ser vindo Minha jornada, onde eu é Fazer, mas foi pensado Cada ideia é pra você Não, 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 não Tchau, tchau.